Ae, moleque, sai com nós, viaja o mundo e ganha o kit Além de muito amor, o silicone vai diminuir Açã, ô, aó, aó, nós de volta, aê Tô com aê, rapaziada Tô com aê, rapaziada, tô com de volta, aí com o Grim, satisfe Paulinho da capital, seguindo as antigas E trazendo as modernas, as novas, certo Aí, satisfação, Paulinho, você não sabe, maluco. Aí, merecedor do sucesso, entendeu, humilde sempre. Onde está? Vou até abaixar aqui, ó. Vou até abaixar aqui, pô. Tem um... Agora nós estamos mudando um pouco o engenheirário da filmagem porque nós somos improvisados. Agora o garoto... Na palma da mão. Na palma da mão. Vamos lá, Maicon. Pô, a produção está... Está junto agora. Não, está junto. Vamos lá. Na palma da mão para o Paulinho levar. Você que manda. Vai. Tchau, 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 tchau. E logo de manhã, comei o primeiro do dia. Dei um abraço na minha velhinha. Olhei pela janela, cadê minha nave? Os caras levaram na micha. Estava indo para minha correria. Quando os caras atrasaram, eu corre. Cês levou meu pão de cada dia. Mais grave na noite um dia. Eu achei. Minha nave jogada na mata. Sem a frente toda depenada. Que ela tava nesse cemitério. Onde o GPS não ligava. Num lugar que não entra a polícia. Fui clicado na minha quebrada. Na mão onde eu tiver essas fitas. Mas graças a Deus eu achei. Eu achei. Eu achei. Eu achei. Posso cantar mais uma? Posso cantar mais uma? Posso? Lógico, Paulinha. Jurei. Que o oitão ia ser o microfone o dom de um poeta. Cansei. Dessa vida maluca que só me deu bala na testa. Sonhei. Com a visita da minha pequena moçada de dela. Olhei. Mal consigo me expressar nas cartas que eu mando pra ela. Então dobrei o joelho. Pentei proteção. Fiz uma oração. Oh, mãe. Acalma o coração que eu vou sair. As suas orações me libertou. Hoje sou menino, tá com a Lili. Verdade cantou. Oh, mãe. Acalma o coração que eu vou sair. As suas orações me libertou. Hoje sou menino, tá com a Lili. Liberdade cantou. Uou. Liberdade cantou. E vai cantar com muitos aí, ó. Que tão aí privado, entendeu? Mas a liberdade nós já passamos. Liberdade já, tá ligado? Fechadão. Com a Love, com a NVI, com o Medley de Rua. Tamo tudo pra estourar. 2021 vem vindo aí com a força total. Santo Paulinho. Paulinho aí, ó. E nós vamos no mesmo fim. Se quiser todos nós, tá ligado? Entendeu, né? A Molicada tá começando agora também. É. Nunca desista do seu sonho, mano. Nunca desista do seu sonho. É difícil pra caralho pra chegar, tá ligado? Mas quando chega também vai melhorando a situação. Muitos vêm pra derrubar. Mas aquele que tá com você pra te servir, ele não vai te desamparar não, meu irmão. É que ter fé, joelho no chão. Tamo junto. E assim, deixando mais um aí pra vocês aí. Paulinho da capital. Vai lá de mandrade. Última, última. Manda bravo. Tá favorável, tá uma lua. Pega a BM e põe na rua. Me fala o cabo da bichuda. Pua! Cê reduvida o radar com aquela morena na garupa. Que rabetão tá semi-nua. Querendo ou não, nós tô motor. Vai! Vai! Vi que a América faz palade no bar. Mandrade chavoso com bolso forrado. Cê quer pé duzentos, deixe num palácio. De foguetão no corno com o corno dourado. É fogo no botê. Quer vapo no vapo. Mandrade chavoso com bolso forrado. Cê quer pé duzentos, deixe num palácio. De foguetão no corno com o corno dourado. Fogo no botê. Quer vapo no vapo. Vem que é vapo no vapo. Hoje eu dou trabalho. Fechado, tamo junto, rapaziada. Satisfação, Paulinho. A pessoa em progresso vai pra cima. Todos nós temos direito a ter o melhor. Vai tá convidando vários MC também pra fazer aqui? Vários vão encostar. Já tá encostando uma rapaziada aí que teve um modelo. Nós veio pra ficar, entendeu? Veio pra ficar e mostrar que o funk é isso aqui ó. Humildade. Chega, troca uma ideia. Passa pra rapaziada. Que a gente tá aí ó. Mas é o gueto. Mas é o gueto. O cara vai sair de nós. Igual o modelo fala lá. Sempre cheio do favela não é. Como que o modelo solta lá? Diretamente da favela. Diretamente da favela. Diretamente da favela. Vamos nós, entendeu? Fuuuui.